Não sei determinar o certo qual foi a razão Deu que veio lhe dizer Não sei doce amor Pode ter sentado, diga por favor Não sei doce amor Não sei doce amor Já pode contar meu desejo de cor Já tem por todos os lugares Que antigamente ia te contar